Eu acho que assim, a gente sempre tem gente entrando na internet, então eu falo, em média, a cada 8 minutos a gente tem alguém totalmente novo que não sabe o que é um link, não sabe o que está fazendo, então isso é um ponto muito importante, tanto para quem está entrando, saber colocar, como também para quem está produzindo, às vezes quem está produzindo está estudando tanto e chega num nível de maturidade que começa a produzir coisas que ninguém consome, porque está produzindo para si mesmo, e esquece que tem uma malta muito grande que está aí entrando, que está conhecendo o que é um site, como usa o rato, como fazer todas as coisas, então essa pesquisa que se faz precisa ser sempre focado na malta que está chegando, não em si próprio, o maior erro quando as pessoas estão colocando é pensar que você é o seu próprio cliente, não, está errado, você tem que trazer novas pessoas.